Ô, ô, o quê? Tá aberta já? Eu sou ansioso, eu não consegui deixar fechado aqui. Você já sabe o que vai acontecer aqui, vou montar um novo quadro que a Pro X me enviou. Separei todas as peças e nesse vídeo eu vou passar um pouco do meu conhecimento sobre mountain bikes, dirt jumps. Sim, é uma mountain bike. É. Isso aqui é uma mountain bike XC, cross country. Isso aqui desmontado já vai virar uma mountain bike, dirt jumps. Nossa, tá faltando a graxa. Cadê minha graxa? Não, então tem um pote de graxa. Aqui, ó. Só que também junto com a graxa tem que ter alguma coisa pra limpar a mão. Vem, Krika. Esse negócio tá me atrapalhando, é um vídeo sério, fica quieto. Pronto. Eu tenho que mostrar pra vocês esse quadro no sol, porque a pintura dele é muito louca. Sai daqui, caixa. Olha isso aqui. Meu Deus do céu, Krika. Cara, olha isso aqui no sol, mano, que coisa bonita. É um azul meio, tem tipo umas purpurinizinhas. Muito fofo, eu adorei. Esse aqui é o Pro XCRS 2024. Eu usava o modelo antigo, que é esse daqui. E mudou poucas coisas. Vem com braçadeira integrada. Esse tubo aqui, ele aumentou uma polegada de altura, né? Se dá pra ver aqui, é um pouquinho mais alto. Então, acho que as duas mudanças foram as aqui mesmo. Ah, e os adesivos estão bem mais bonitos também. Esse aqui tá top, cara. Comparado, assim, com quadros profissionais, ele é um preço muito bacana. Ele entrega uma qualidade... Pra quem tá começando, já manda umas manobrinhas igual eu. Quadro perfeito. Talvez, só por eu ser muito grande, eu aumentaria mais esse top tube aqui. Esse é meu pitaco. Só, tá, Pro XCRS, se você quiser fazer o modelo 2025, assim, ou um pouquinho mais alto. Esse pé de vela eu comprei pra mountain bike. Ele tem 170mm de comprimento. Então, pra eu fazer o pé passar na roda, quando eu faço o bar spin, se eu conseguisse aumentar a frente com o pé de vela do tamanho normal, meu pé não pegaria. Então, eu tenho que usar 155 nesse quadro. Mas a geometria já tá sensacional, tá? Acertaram em cheio. O que eu falei ali é a mais preferência minha mesmo. Se você quiser esse quadro, tem na BMX Pride, o link tá na descrição, use o cupom de desconto PH10. Tem outros quadros no mercado também. Esse esporte é meio caro, vocês querem uma coisa muito barata, eu recomendo vocês sempre guardar um dinheiro e investir mais. Porque esse aqui é um quadro full chroma, ele já aguenta, ele vai dar uma segurança pra você, ele não vai estourar por qualquer coisa. Então, dá pra confiar nesse quadro. Caralho. Três quadros que tem no mercado brasileiro, é aquele Viking X38, que eu não sei se aguenta bem. Tem o Juscold e tem o Pro X. Eu usei esse quadro aqui, ó. Quando eu montei ele, eu falei, pelo amor de Deus, que bike, mano, foi a melhor mountain bike que eu já tive. Agora, vamos começar a montagem. A primeira coisa que eu sempre gosto de montar é o movimento central. Eu não sou fã desse movimento central euro, que tem roscas. Eu gosto igual de BMX, que o rolamento vai direto no quadro. Isso tem uma desvantagem, porque quem quer montar um quadro de mountain bike e quer usar pé de vela de mountain bike, é bem mais difícil você achar um rolamento pra adaptar. Que seria esse pé de vela. Até separei aqui, ó. Então, você vê a diferença, né? É um padrão de BMX, que é de cromo, enquanto um de alumínio de mountain bike. Que é esse tipo aqui, ó. Esse aqui é integrado. A diferença de material, questão de resistência. Olha, eu digo que é a mesma coisa. Vai aguentar igual, claro. Que um pad de vela, tipo, de marca é legal. Baratinho de aço, de alumínio, não aguenta. Vai quebrar. É foda, você pode machucar o pé. Já quebrei o dedão por causa disso, tá? Então, mesma coisa. Recomendo um pad de vela decente. A Pro X tem, de cromo. O que eu uso é o Sunday Sacker. É um pad de vela de entrada. Não é barato, mas não é caro. O que ele entrega aqui, na minha situação, ele é perfeito. E, na minha opinião, pra usar na Dirt Jump, eu prefiro o pad de vela de cromo. Já usei de alumínio também. Só que ele tem uma vantagem. Você consegue fazer grinds com ele. Ele aguenta pancada. Inclusive, olha esse daqui, ó. Não é esse. Esse aqui, ó. Ele já tá até amassado, porque eu já dei bastante grind nele. E também, você consegue colocar coroa de proteção. Essa daqui é uma da Colony Maness. É uma coroa muito boa. Eu tô cuidando muito bem dela. Só tem um dente quebrado, que eu bati em algum lugar. Que é esse daqui, ó. Um dentinho quebrado. Agora, imagina uma coroa dessa aqui. É alumínio, cara. O alumínio é bem mais frágil em questão de pancada. Ele vai amassar. E essa coroa, se bater aqui, é uma batidinha já em pena. Só que o foda é que vocês têm que usar isso aqui depois, ó. É pra colocar o pé de vela de BMX num quadro desse. Esse aqui foi a BMX Praet que me enviou. Só que esse aqui eu gostei, porque eles são dois rolamentos. Então, vamos pegar o paninho. E tudo que é metal com metal, eu passo graxa. As minhas coisinhas ficam bem cuidadas. Pelo menos por dentro. Porque, por fora, eu vou solcar no caixote esse negócio. Olha como que o outro quadro ficou. Cheiro de pancada. Eu juro pra vocês que eu tava usando isso aqui apertado na mão. Esse aqui é o lado esquerdo, porque eu sei que tá todo moído. Então, eu sei que vai aqui, ó. Sinceramente, foi isso que eu fiz, ó. Eu apertei aqui com a mão mesmo. Porque depois vem o pé de vela que faz a pressão assim. Ele aperta também. Então, isso aqui nunca soltou comigo. Não faça isso. Leva na brancetaria lá. Monta bonitinho. Esse tubinho, eu acho muito importante. Você coloca lá dentro. Você vai ver que ele bate a distância certinho, ó. Pros dois rolamentos. Você não vai deixar o rolamento ser apertado pelo pé de vela quando você apertar os dois lados. Ó, o tubinho encostou no rolamento aqui dentro. Dá pra sentir, ó. Perfeito, cara. É isso, hum. Eu uso o adaptador pro canote de BMX. Porque eu gosto muito de banco de BMX. É que dessa vez o quadro tem, tipo, um detalhezinho aqui. Então, o espaçador não encaixou direito. Mas eu acho que não vai dar problema nenhum. Só que a área de contato vai ficar mais ou menos aqui, ó. Eu recomendo sempre passar da solda. Se trincar, vai ser mau uso o meu. Porque não é pra fazer desse jeito. E eu também não vou saber se tem um espaçador maior que esse. Vou ter que mandar fazer um no torno. Qualquer coisa que você for fazer, passa da solda aqui, ó. Pelo menos usa o canote até aqui, mano. Principalmente pra bike de manobra. Ah, não chega. Tem que ser compridão. Meu Deus. Mano, eu tô afim de mandar um barco ao BMX agora. Assim, do nada. Meu Deus do céu, meu cachorro tá precisando de uma respiração boca a boca. Deita, lolinha. Você tá passando mal. Deita, deita. Caixa de direção. É tapered. Em cima é mais fininho. Embaixo é mais grosso. Aqui dá mais contato de ponto de solda. Fica bem mais estente. Cara, olha só. Esse parafuso que eu precisava. Talvez tenha mudado o tamanho do canote. Eu apertei até demais aqui. Agora eu tô com medo de trincar. Graxa em cima. Embaixo também. Pode tacar graxa aqui, mano. Aqui não economiza, não. Bem que o quadro tá bem pintadinho aqui, ó. Ele não vai oxidar nada. Mas com graxa tá muito melhor. Esse aqui é o rolamento novo. Ele veio com esse negocinho aqui, ó. Esse aqui é o que eu tava usando. Tá vendo que ele é um pouco mais fino que o que veio? Acontece que esse espaçador aqui, ó. Ele é bem reto aqui, né. A parte de dentro. Enquanto esse, ele é afundado a parte de dentro, né. Então, quando você coloca com esse aqui, ó. Pum. Ele fica coberto. O espaçadorzinho. Esse espaçador aqui interfere na altura que vai ficar isso aqui. Então se eu colocar esse nesse, ó como ele vai ficar alto. E na bike vai ficar visível isso aqui. Por isso que tem bike que fica estranho. O rolamento ficou bem saltado. E com isso daqui vai ficar... Nossa. Vamos ver se... Nossa. Esse aqui vai cobrir certinho, mano. Vai ficar muito mais bonito. O de baixo é facinho. Esse aqui que estourou. Por isso que eu demorei um pouco pra montar o quadro. Se você não quer entrar, mano. Eu vou buscar a ferramenta de precisão. Aqui tá um tutorial de como fazer as coisas e também como não fazer. Não faça isso. Mas se precisar, faça. Eu não usei esse daqui. Realmente ia ficar bem feio. Olha só como ficou. Eu coloquei ele aqui. Não ficou parecendo rolamento. Ficou bem coberto. Bonitinho. Dois espaçadores aqui que não ficou tão feio. E em cima eu tive que colocar isso aqui menorzinho. Que ele meio que deu um contraste ao redor aqui. Eu gostei. Esse aqui ia ficar bem feio. Mas eu vou guardar essa aqui. Talvez eu use em outra bike. Talvez na BMX. Verdade. Na BMX dá pra usar, ó. Vai ficar bem melhor. Bem mais bonito aqui. O rolamento vai aparecer, mas o rotor cobre. Então vamos lá. Falar de suspensão de meia seguidão. Essa aqui é a minha Manitou Circus Sport. Ela é bem de entrada. Não essas aí que de 3 mil reais no Mercado Livre, que é bem cara. Essa aqui é de entrada. Essa aqui vem na especialidade P3. Eu paguei 1.200, eu acho usada. Eu não recomendo pagar a mais de 1.500 caso vocês achem ela usada. Não vale tudo isso. É uma suspensão bem de entrada mesmo. É mola. Só que eu gosto. Eu amo essa suspensão justamente porque ela é simples. É mola. Acabou. Eu recomendo não gastar dinheiro com suspensão usada de 2010. Essas porra, velho. Porque vai dar problema. Vai ter que... Mesmo fazendo revisão é foda, cara. Talvez você pegue uma da hora, uma interessante. Mas é foda. É foda. Sabia? É foda. O que tem no mercado hoje em dia... É aí que tá. Não tem. Então o brasileiro consegue fugir muito. Se você quer uma barata, vai ter que ser usada. Tenta buscar, né? Como que a suspensão foi usada, se não foi moída. Porque o desgaste do material, por exemplo, no arco aqui e tudo mais... Você não consegue ver se tá forçado, se o alumínio tá cansado, se ele vai estourar daqui uma semana. Não é uma pancada que vai quebrar. São pancadas contínuas que vai levar ao trinco, ao empeno e tudo mais. Se você não quer suspensão, se você quer uma coisa barata mesmo, que vai durar, coloca um garfo rígido. Você vai pagar mil reais, que é bem mais barato que uma suspensão, né? 3.500, rapaziada. Então o garfo rígido vai aguentar, tem outras marcas. A Pro X eu não sei se faz, acho que a Pro X não. Guarda um dinheiro, economiza aí com o tempo, investe em alguma coisa confiável. Esse guidão aqui é um da BombiTactic, comprei zero. Esse guidão é bem raro, muito difícil você achar. Recomendo também um guidão que vai aguentar. Também tem o guidão da Overall, que dá pra fazer de cromo, que é bem resistente. É meio caro. Acho que eles dão com dois anos de garantia. Olha, eu fazendo propaganda da Overall aqui, nem sou apoiado. Mas é uma marca nacional que vale a pena ser mencionada. Isso é 760 milímetros que eu gosto de tamanho. Pra algumas pessoas vai ficar meio grande. Eu recomendo você experimentar entre 720 milímetros a 760 milímetros, que eu uso no MyTal. Não corta ele assim, pá, eu vou cortar. Mano, se você for cortar, eu juro pra vocês, galera, corta só um pedacinho assim, ó. Só pra ver a diferença, porque faz diferença. Agora a geometria, vocês vão ter que se encontrar. Você vai ter que experimentar. Eu gostei muito desse aqui com o Rise mais alto. Só que também dá pra usar uma mesinha mais alta, né? Com o guidão mais baixo. Ou tem galera que usa o guidão mais baixo. Por exemplo, a galera do Pump Track gosta de usar o guidão mais baixo, porque fica mais agressivo, né? Você fica mais em cima, distribui mais o peso entre os eixos da bike. Esse aqui, você fica com o corpo mais pra trás. Então facilita no manual, nos graus aí da vida, não sei o que, né? Puxar a bike também fica bem mais fácil. Mesinha agora, galera. Essa mesinha minha é uma Tyro. Essa mesinha é cara pra cacete. Inclusive, eu até ralei ela, Jaquiro. Toda ralada. Tem mesinhas, por exemplo, de 40mm, 50mm. Pra você que tá começando, pega um meio termo. 40mm tá ótimo. Tem vários no Mercado Livre. Tem da Gils, tem da Zoom. São mesinhas baratinhas que vai aguentar. Bom, Manoplas, escolha lá uma da BMX Pride. Tem vários gostos, né? Eu gostei dessa aqui do Brock Rayford. Combinou bem comigo. Barend, muito importante, galera. Sem o barend, tu pode perder um rim. O guidão entrar em você, literalmente. Não tô zoando. O guidão entra, ele fura. Barend é importante. Use. Agora, a questão de cubo dianteiro, né? Você vai usar algum que seja compatível com a sua suspensão. No caso, esse aqui é um Shimano. Vamos montar o pé de vela. O pé de vela eu já falei, só vou botar ali. Vamos falar agora de cubo traseiro. Cubo Mobi. Nossa, e que tadinho do meu... Cheio de pó, cara. Eu moro numa fazenda, né? Basicamente, olha só o matagal. O eixo na ponta aqui é 10mm pra entrar no quadro. Internamente é 14mm. É um cubo de entrada barato. O link tá na descrição. Vou deixar lá do site da Mob Bikes. Mountain Bikes. Tem outros cubos mais baratos também. Só que não tem esse diferencial de ser 14mm internamente. Porque isso deixa muito mais resistente, velho. Vai aguentar muito a pancada lateral. Eu usei até pedaleira no meu. Não recomendo. Não foi feito pra pedaleira, tá? Diferente de um cubo de BMX. Que é 14mm, bem mais reforçado. Mas ele aguentou. Eu fiz grinds com ele, né? Também tem os cubos da Pro X, que é mais baratinho. Mais em conta. E tem meu cupom de desconto também. Pega a calma. Agora eu preciso trazer aquele tronco pra lá, pra marretar a corrente. Vamos lá. Coloquei a corrente. Tá quase pronta a bike, hein, rapaziada? E vamos falar um pouquinho de corrente. Essa corrente aqui é a minha, é a Bluebird da Odyssey de Halflink. Mano, a da Odyssey nunca estourou comigo. Todos esses anos. A BMX eu montei faz tempo, cara. Peguei na BMX Prad, aquela corrente ali, ó. Olha esse Bluebird que ela também é. Só que essa aqui é o modelo Halflink. E o Halflink dá essa liberdade de você conseguir regular melhor a traseira aqui, né? No caso, tá no meio da gancheira aqui, ó. E a corrente esticadinha. Eu não falei de coroa, mas coroa é muito pessoal também. A relação que você vai usar. Aqui tá 28 por 12. Mas eu recomendo essa relação minha aqui. 28 por 12 na mountain bike. Na minha BMX tá 27 por 9. Recomendo. 28 por 12. Tá maravilhosa. O cubo mob vem 11 e 12 dentes. O meu, no caso, é 12, tá? Porque eu escolhi justamente por causa dessa relação. Vamos lá. Vamos colocar mais uma pecinha. Tá faltando só o pedal. Pedal também. Pedal você pode dar uma economizada. Pode comprar um mais baratinho. No meu caso, eu uso o Odyssey Twist. Na BMX também tá o Odyssey Grand Stand. E também já usei da DRB, que é o mais de entrada. Que é uma marca nacional. Também não é ruim. Só que esses aqui da Odyssey, eles são maiores. Pé encaixa mais, cara. Então olha que legal. Esse aqui é o mais de entradinha da DRB. Comparado com o da Odyssey. Olha só. Aqui, ele tem bem mais área pra você ficar com o pé. E parece que é pouco essas medidas, né? É só milímetros que muda. Mas, velho, faz diferença. Esse Odyssey Grand Stand. Gente, peguei na BMX Sprite também. Muito top. Amei esse pedal. A única coisa ruim é que ele começou a dar um joguinho. Aí eu tô com o Odyssey Twist. Que é um pouquinho maior também. Adorei esse pedal aqui também. Esse aqui eu acho que eu vou usar pro resto da minha vida. E também tem esses aqui, né? Aqueles de alumínio. Esse aqui da Mixer. Bem da hora esse pedal. Só que é parafuso, cara. E como que eu faço manobras de tirar o pé? Isso aqui machuca um pouco, né? Se você não usa equipamento. Raramente usa equipamento de canela. Capacete sempre usa, né? Ah, isso aqui, ó. Vai se enfiar aqui, ó. Esse excesso aqui depois você tira com o paninho, né? Pode fazer força pra colocar o pedal. Eu passo graxa, mas faz força, mano. Porque se você não passar graxa, depois que oxida ali, enferruja por dentro, cara. E como culpa tirar o pedal. Passa graxinha, só que aperta bem. Nunca soltou comigo, tá, rapaziada? Porque pedal de BMX tem lado. Esse aqui é o direito, esse aqui é o esquerdo. Quando você pedala, teoricamente a rosca aperta. Então não é pra soltar. Quando você aperta bem. Pô, agora com os pedais colocados, a bike tá pronta, mano. Até que o pedal rosa deu uma combinada. O que vocês acham, galera? Nossa, eu curti muito a bike, velho. Na moral, combinou bem aqui. O banco eu não gostei, mano. Mas tira, tipo, tira o banco. Vinde que ele é preto. Tá ligado? Ficou bem melhor. Já tá anoitecendo, então não dá pra ver aquele detalhe do quadro ali que eu achei insano. Quatro coisas que faltam eu falar. Lubrificação. Minha coroa é sempre muito bem lubrificada. A corrente tá empoeirada aqui, mas você vê que se eu passo a mão, ó, não sai aquele negócio preto. É, ó, a BMX tá precisando limpar, ó, tá vendo? Você passa a lubrificação ali, vai juntando sujeira, pó, areia, terra, essas coisas. Isso começa a lixar. Desgasta muito sua coroa, sua corrente, seu cog. Inclusive minha XC tá aqui porque eu tava limpando. A XC, ó, não tá saindo mais nada. Na mountain bike e na BMX, eu passo isso aqui baratinho. Que é cera. É um lubrificante seco. É muito bom passar isso aqui porque, mano, aumenta muito mais a durabilidade da sua corrente, da sua coroa. Os dentes do meu cog tá perfeito ainda e da coroa também, né? Tem alguns dentes que tá quebrado porque eu bati em caixote, mas se você for ver, ele tá top demais. Não usa graxa porque a graxa vai juntar muito mais sujeira. Na minha de XC, que é uma relação mais top, eu passo a skirt, que é uma cera mais top ainda. Só que é mais cara também. Outra coisa, gancheiro horizontal vertical. Eu tava falando isso daí, né? Você tem que ter a mentalidade disso quando você for montar um cubo single, ou você colocar adaptador no seu cubo, só que é um pouco mais caro. Corrente também é single, né? E a coroa, pensando nisso, é single. É sem marcha essas bikes, tá? Então nem vou mencionar câmbio, essas coisas. E eu acho que o principal é você pegar um quadro gancheiro horizontal mesmo. Esquece vertical pra essa modalidade. Outra coisa, aros. Esses aros aqui, esse aqui eu acho que veio da minha subzinha. Esse aqui um inscrito me deu, só que eu acho que é Alex Rins. Aro é muito difícil achar também no Brasil, cara, pra dirt, velho. Esse cubo aí é 32 escuros e o ar é 36, então eu tive que pular. Eu pulei aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu formei tipo um quadrado, né? Pulando. Tá aguentando bem. Pra fazer, eu não recomendo você fazer isso. E aro, importa muito. Você usar um V-Max, algum Absolut pesado, mano, eu usei. A bike mudou, mudou, cara. Ficou muito pesada. E pneu, a mesma coisa. Pneu pesado faz diferença. Agora, pneu mais em conta, eu acho que esse daqui que eu uso, que é o Kenda Small Block, passa no quadro da Pro X, só que passa bem apertadinho, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Se você pegar algum aro bem aberto, vai ficar difícil passar. Tipo um gil, o aro gil, cara, se colocar aqui, não vai passar esse pneu. Ah, mano, não vou, mano, né? Sardinha. Nossa, agora que ele tá lá embaixo, eu entendi, porque eu não tava conseguindo... Sardinha com esses microfones. Agora faz certeza, sardinha. Sardinha é gostoso, mas não tem o dinheiro topado. Você pode economizar bem no pneu também, você pode comprar aqueles Kenda Flame, parecido com os Kenda Flame. Pneu liso de preferência, não muito cravudo, porque você vai na Under, tipo de skate. Cravudo, segura e também não tem tanta aderência no asfalto, um pneu cheio, porque a gente usa 50, 60 libras esses pneus aqui, até pra mais. Tem uns pneus mais tops, tipo o Max, DTH, que é top pra caramba, mas num par, você vai gastar 700 reais. E o meu Small Block tá ficando gasto, ó. Qualquer dúvida, comenta aí também. O que eu falei aqui não é o certo. Certado, tá ligado? Então você pode me contrariar. Comenta aí embaixo, discute. Verdade, meu freio, meu freio, eu não vou andar sem freio, rapaz. Eu tava iludindo vocês até agora, até o final do vídeo, né? O meu freio tá lá fazendo a revisão pra ele voltar a bala aqui, porque ele tava contaminado e... Então eu deixei o mecânico lá e falei, mano, tenta salvar meu freio, pra eu não ter que comprar outro, por favor. E agradecendo aqui de novo a ProX por ter me enviado esse quadro lindo. Mano, vou mandar várias manobras. Também muito obrigado ao BMX Pride, né? Que tá me apoiando desde o começo do... Desde o começo do canal tá aí comigo. Porra. Até travou a câmera. Alô, câmera. Tchau, tchau, tchau.